Um agricultor da cidade de Manhuaçu morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-116, entre o distrito de Realeza e a cidade de São João do Manhuaçu. Daniel Ferreira Gouveia conduzia uma picape, perdeu o controle do veículo e saiu da pista e capotou, antes de parar na vegetação, à margem da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e adotou as providências no local. O SAMU e o Serviço Médico da Concessionária, que administra a rodovia, foram acionados e prestaram socorro às três vítimas do acidente. Duas delas apresentavam ferimentos e suspeita de fraturas. O agricultor de Manhuaçu era bastante conhecido na cidade. A morte de Daniel gerou grande comoção entre os amigos, que postaram mensagens de solidariedade nas redes sociais.